Alô você, meu amigo, minha amiga do YouTube, seguidores do canal Relíquias Históricas, você também chegando pela primeira vez no canal, sejam todos bem-vindos. Quero agradecer a presença de cada um de vocês que está chegando agora nesse momento para o vídeo onde eu vou falar sobre as moedas raras de 25 centavos da segunda família do real. Vão dando uma olhadinha aqui, tem moedas com defeitos raros de fabricação. Eu vou trazer para vocês os valores dessas moedas, quantidade de tiragem, vou mostrar qual é a moeda mais rara em condições normais de 25 centavos. Enfim, vou fazer um balanço geral sobre essas moedas de 25 centavos e trazer na bandeja para você degustar, meu amigo, minha amiga. Nesse meio tempo, tem um pedidozinho grave, breve, que eu tenho para fazer para vocês, que é sobre o like, o joinha. Meu amigo, minha amiga, não esquece, não deixe de dar o like, o joinha, isso é muito importante, isso ajuda muito, é vital para o canal. E fica também meu convite para vocês me seguirem através de todas as redes sociais e não perder as playlists. Já expliquei várias vezes sobre o que é playlists, quem acompanha o canal sabe muito bem o que é. Tem playlists de vários jeitos, vários tipos, para você chegar rapidamente a uma moeda que você deseja, uma moeda de prato, uma moeda americana, uma moeda antiga de cobre, uma moeda internacional, uma moeda rara do real. Então, eu vou direto ao assunto, porque tem muita coisa para mostrar para vocês nesse vídeo, para a gente não ficar enchendo linguiça. Então, vai ser um vídeo repleto de informações sobre essas moedas de 25 centavos. Disposição? Está afim mesmo de aprender sobre numismática? Quer ganhar aquele dinheirinho extra no final do ano, está chegando Natal, Ano Novo? Mesmo que você não ganhe, mas se você tiver alguma moeda assim em casa, você já vai virar o ano sabendo, sabendo que você tem moeda valiosa. Mas como vender? Ah, professor, mas quem vai comprar? Ninguém compra. Bom, ninguém compra se você não oferecer. Na vida, meu amigo, minha amiga, tudo é informação, tudo é merchandising, tudo é propaganda. Ninguém vai adivinhar que você tem uma moeda em casa rara, que vale tanto, que você queira vender. Você tem que se comunicar. Quer ver um exemplo? As lojas de eletrodoméstico. A Black Friday. Como é que você sabe disso, gente? É através de informação. Por exemplo, a loja lá está lá aberta, cheia de televisão, geladeira, máquina de lavar. Ela vai na tua casa te oferecer com um caminhão? Que isso, meu senhor, minha senhora. Não. Ela faz uma propaganda na televisão, pelas redes sociais, e você vê, você assiste. Baseado na sua necessidade e nas suas condições financeiras, você vai na loja A, loja B, loja C, ou pela internet, se você for aquele cara esperto. Acredito eu que você tem internet, você tem Wi-Fi. Você tem obrigação de saber lidar, fazer uma compra pela internet, ou fazer uma propaganda de moedas, ou de qualquer coisa que você queira vender. não vem com essa. Eu não sei como é que faz isso, como é que faz aquilo. Meu amigo, minha amiga, é só digitar. Estamos no mundo da digitação. Ó, 2023. tem criancinhas bebê. Minha neta com dois anos já está sabendo lidar com a internet. Como é que pode? Eu sou velho. Eu não sou do tempo da internet. Eu aprendi há três para quatro anos atrás. E tem gente aí com rapaziada de 20, 25, 30 anos, só vendo bobeirinha na internet, e só reclamando, vendo o tempo passar. Gente, ó, você está com 20 anos, está com 30 anos, está com 18 anos, ó, num piscar de olhos, você chega na minha idade, você passa dos 60, e eu nem vi a banda passar. Então está na hora de, ó, puxar o freio de mão e se ligar na vida. Certo? Sacar o erro dessas moedinhas, porque já deu para perceber, ó, puxar mais para perto. É assim que você faz uma propaganda. Você posta moedas nas redes sociais, ó. Para as pessoas, tem que ver, tem que ver o que tem na moeda. Aqui, ó, dá para ver aqui, ó. Dá para ver aqui. Olha só. Dá para ver aqui. Dá para ver aqui. Dá para ver aqui. Percebe? Deu para perceber? Então você tem que fazer um vídeo claro, franco e objetivo. Aqui, tudo cristalino. Eu gosto de deixar vocês com condições, com segurança, com sabedoria, para saber negociar uma moeda, tanto na compra, como na venda. Esse tipo de informação, quantidade de tiragem, todas as moedas, de 25 centavos. Certo? Então, determina o valor de uma moeda, a quantidade de tiragem. Veja aqui, ó. A moeda mais baixa era a de 2 mil. 25 milhões 312 mil. Hoje, é a de 2016, ó. 23 milhões e 40 mil peças. Então, essas moedas já valem aí, ó. Uma NBC, 10 reais, 25, 15 soberba, 30, uma flor de cunho. Mas ela vai valer isso aqui futuramente, ó. Vai chegar, vai passar de 200 reais uma flor de cunho. Moedas reverso horizontal, que vale em média 60, 70 reais. Mas algumas, dependendo da quantidade de tiragem, valem 100, vale 70. Reverso invertido, vale em média 120. Mas algumas, de 99, por exemplo, valem 160 reais. Moeda batida dupla, o pseudo em curso, que vale entre 400 e 2 mil reais. Vou mostrar pra vocês. Dando uma observada, se uma moeda dessa caiu na tua mão. Moeda de 25 centavos. Moeda de 25 centavos. Moeda nível 3. Quanto vale a moeda rotacionada nível 3? Moné, rotacionadas. Está aqui, usando essas moedas. Mesmo que não esteja aqui, o valor é esse, ó. Nível 1. 170 a 270 reais. Nível 2. 25 centavos de nível 2. Já vale de, ó, 300 a 500 reais. Nível 2. É de 94, de 95. Da primeira família. Da segunda família, 2007, 2020, vale 250 a 450 reais. Nível 3. Teodoro da Fonseca aqui, ó. Na pontinha. 2008, 2003, 2019. Segunda família, 850 reais. Essas moedas já não têm data. 850 reais. 2023, ó. 2023, ó. Flor de Cunho. Aqui. Deixa eu tentar puxar de pertinho. Ó, 2023. A última moeda de 25 centavos. Então, o que que acontece? Chegou a hora de você ir na loteria e pegar aqueles sachê, trocar os sachê, levar pra casa e dar aquela conferida uma a uma. Vai que você encontra alguma moeda reverso invertido, reverso horizontal. Vale a pena guardar moedas flor de cunho. Porque moeda flor de cunho é moeda flor de cunho. Aqui eu guardei algumas de 2020. Essas moedas aqui tem um erro aqui nessas moedas. Não vou tirar daqui. Ela tem um risco. Do olho até aqui. Então, eu tô guardando essas moedas. Aqui eu tenho moedas do ano 2000, flor de cunho. Que era a de mais baixa tiragem. E agora a de mais baixa tiragem é a de 2016. Tá? Tem duas flores de cunho aqui que eu guardo. São moedas valiosas. Quanto vale a moeda flor de cunho dessa? De cunho de 25 centavos de 2016. A gente tá vendo 50. Uma MBC, 70 Suburba, 120. 120 reais de uma flor de cunho. Então, um sachê com 25 moedas, hoje, tá avaliado em 6 mil reais um sachê. Quem tem um sachê de 2016 com 50 moedas de 25 centavos, tá avaliado em 6 mil reais. Tá bom pra você? O que mais? Tá muito bom, né? Então, pessoal. A gente encerrando o vídeo mais uma vez por aqui. Tem aqui duas moedas também. Uma de 99, uma de 98. Isso aqui não é flor de cunho, não. Isso aqui eu guardei por guardar. Então, é a hora de guardar essas moedas flor de cunho de 2023. Tá chegando agora. De 2022 que ainda não saiu todas ainda. Também de moedas de 2023 de 5 centavos e de 1 real na loteria. Tá guardadinho aqui no sachê esperando ver como é que tá a quantidade de tiragem dessas moedas. Então, fica aí a dica sobre as moedas de 25 centavos. Obrigado a todos aí pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.